E aí beleza, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo e continuando aqui na saga com na saga, é mais ou menos uma saga com o Voyager Linux. Desta vez estou com a versão 16.04 e já fiz aí, esse aqui é o terceiro vídeo, já fiz dois vídeos, os dois vídeos anteriores um era com a versão 14.04 e o segundo foi com a versão x2 que é também 14.04 do Voyager. Esse aqui é o quinto, a quinta instalação que eu estou testando, a instalação foi bem tranquila, é para quem instalou Ubuntu, Shubuntu, Kubuntu, derivados do Ubuntu, vai ver que é bem a mesma coisa, então não tem segredo nenhum, é simples e prático e rápido também. Bom, então, nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar algumas diferenças que eu encontrei aí da versão anterior do Voyager. Bom, esse aqui também é o segundo vídeo que estou fazendo desta versão aqui, eu estava quase terminando o vídeo e aí me travou o sistema aqui, é muito raro de travar o sistema durante a gravação, aliás, é muito raro de travar o sistema aqui e desta vez travou, meu, nossa, achei, né, então aí um ponto negativo, não sei, né, às vezes foi alguma coisa no meu hardware aqui, enfim, não sei o que foi, sei que travou e não voltava mais, travou justamente quando apertei esse botãozinho aqui, né, então não sei se eu irei mostrar ele, não sei se eu corro o risco de mostrar, né, acho que poderia mostrar, né, mostrar aqui já no começo, então é o seguinte, uma das diferenças que eu encontrei aqui, que eu achei curioso, ele lembrou o Windows 8, né, eu vou abrir aqui alguns programas para exemplificar, pronto, vou abrir esses três aqui, então, quando, é, quando eu aperto esse B, além de travar o sistema, ele vai fazer outras coisas, né, eu espero que não trave desta vez, eu vou apertar ele aqui, pronto, quando eu aperto a ele, ele vai mostrar todos os programas que eu tenho aberto e também irá mostrar as áreas de trabalho que eu tenho disponível aqui, né, no caso, eu tenho quatro áreas de trabalho e estou utilizando essa primeira aqui, caso eu queira mudar a área de trabalho, é só clicar aqui, né, em alguma dessas outras e também, caso eu queira acessar algum desses programas, eu posso clicar neles ou então, se eu quiser fechá-los, só clicar no X, né, aqui em cima deles, no caso, eu vou selecionar o Google Chrome, pronto, o programa não travou, maravilha, que continue assim, é, então, eu vou apertar novamente aqui para mostrar outra coisa, então, você vê que ele, na hora que eu clico nele, ele dá uma piscada, depois, aí ele vai, né, tipo, como se estivesse pegando no tranco, é, deve estar com algum, algum probleminha aí, né, nesse aplicativo, enfim, e se eu clicar novamente aqui, aqui tem duas janelas, né, se eu clicar, e tem mais uma pesquisar aqui, então, eu posso pesquisar algum programa aqui, é, eu posso, e aqui, se eu clicar aqui, ah, eu cliquei aqui nesse quadrado, ele vai mostrar algum, é, aqui as categorias dos programas que eu tenho, né, no caso, se eu clicar em acessórios, ele vai mostrar todos os programas que eu tenho aqui na categoria acessórios, aí, se eu clicar na setinha, ele vai voltar para, novamente, aqui para as, para as categorias, né, seria, isso aqui lembra um pouco o Windows 10, o Windows 8, né, e se eu clicar aqui nesse, nesse outro quadrado, ele vai mostrar, novamente, aqui, é, os programas que eu tenho aberto no momento, e também tem esses outros ícones aqui, né, no caso, se eu clicar aqui, nesse, ele vai mostrar as categorias, se eu clicar nesse, ele abriu, aqui, o meu gerenciador de, de arquivos, né, então, é isso, e ele já voltou, então, é legal, eu achei legal, interessante, a primeira vez que eu vejo desta maneira aqui no Xfce, né, esse tipo de, de, essa maneira de mostrar os programas, os menus aqui, né, então, ele lembra, para, eu, como eu não tinha visto em uma distro do Linux, Linux, eu já, logo, já, lembrei aí, do Windows 8, né, e Windows 10, mais o 8, que eu não utilizei muito o Windows 10, né, e, não sei se, é, parece que é um pouco parecido, né, pelo menos, aqui, nessa parte, aqui, lembra, né, apesar que no Windows 10, aparece os ícones, né, enfim, é um pouco diferente, né, mas, lembra, enfim, então, voltando aqui, vou selecionar esse, o gerenciador de arquivos, aqui, na versão 16.04, ele está um pouco mais, bonita, né, o estilo dele, os ícones, as cores, né, tá, achei, ficou legal, né, aqui, eu posso acessar as pastas, as partições, tudo funcionando, ok, é, o tunar 1.6, né, que veio aqui, continua sendo o mesmo gerenciador de arquivos, o que mudou aqui, eu acredito que foram os ícones e algumas cores, né, não sei se mudaram as fontes, né, sei que está bem, está bem legal, está agradável, né, de se mexer, aqui é o terminal, que eu abri, né, o Opera, o navegador Opera, eu consegui instalar nessa versão, né, na versão anterior, aí, no 14.04 do Voyager, ele não estava instalando, por falta de um, de um arquivo lá, da Lib, Lib, alguma coisa, então, não consegui instalar, e aqui, nessa versão, está instalando, normal, eu instalei, eu baixei o pacote de instalação, extensão DEB, lá do site, do Opera, e instalei através do GDEB, que é o gerenciador de pacotes aqui no Voyager, né, e sempre que você abre um programa, ele vai aparecer o ícone aqui, né, que ele está aberto, então, o legal aqui, que ele economiza espaço nessa barra, né, na versão anterior também, é, ele não aparece aquela janelinha retangular, então, é, isso é um ponto, né, ponto positivo aí, que não fica pegando aquele monte de espaço aqui na barra de tarefas, né, então, eu abri aqui o navegador, e eu tenho uma janelinha dele aberta, ok, apenas uma janela, né, no caso, eu vou entrar aqui nesse site, vai, e, então, eu quero abrir outra janela dele, né, eu posso minimizar ele por aqui, ou então, eu posso minimizar por aqui também, que eu adicionei aqui no dock, né, só clicar aqui, manter no dock, ele vai ficar, vai fixar aqui. Então, caso eu queira abrir outra janela, manter esta aqui, e abrir outra, além, né, você pode abrir por aqui também, claro, mas, caso você queira abrir uma outra janela, né, aí, ou tanto anônima, quanto uma janela normal, é só clicar com o botão direito aqui em cima, então, do ícone, e abrir nova janela, então, ele terá duas janelas abertas aqui, tá, então, ele vai ficar com dois ícones, né, mas, mesmo assim, ele tá, né, em relação àqueles retângulos que, dependendo da interface gráfica, ele aparece, né, mesmo assim, ele continua economizando espaço. E, uma outra diferença é que no dock, quando você tem dois ou mais, duas ou mais janelas abertas, ele vai aparecer dois pontinhos azuis aqui embaixo, né, e quando você tem apenas uma janela desse aplicativo aberta, ele fica com um pontinho só, e quando você não tem nenhuma aberta, pronto, não tem nenhum pontinho azul. Então, todos que tem ponto azul aqui, é que tem alguma janela desse programa aberta, né, no caso aqui, o meu gerenciador de arquivos, né, que tem algumas músicas, uma pasta de música que eu acessei, né, então, vou minimizá-lo, ele volta aqui, ele fica, então, esse pontinho azul, né, indica aí pra pessoa não se confundir, né, que tem um gerenciador de arquivos aqui, e tem um gerenciador de arquivos aqui, mas aqui seria o ícone fixo dele, aqui na barra. Engraçado que ele abre outro aqui, né, ele poderia continuar aqui e ficar apenas um pontinho azul, já é um espaço a menos que iria gastar. É o que acontece com o Google Chrome, se eu abrir ele, ele não vai abrir outro ícone aqui do Chrome, ele continua o mesmo, só adiciona um ponto azul. E já com o gerenciador de arquivos não acontece isso. Bom, então ele continua com a janelinha aqui, né, tem os aplicativos, no caso aqui, vou mostrar, aqui, ele vem com esse pulse áudio equalizador, que é legal, você pode ativar ele aqui. Eu tava reparando que eu sempre ativava ele e... Não, ele funciona, depois que você ativa esse ícone aqui, ele passa a funcionar. Aqui você pode escolher, né, o tipo de configuração do som. E depois que eu reiniciava o sistema, ele voltava desligado. Aí eu reparei que tem essa outra opção aqui, e essa opção também é importante assinalar, porque ela vai manter as configurações. Então não adianta... Aqui você aciona, mas aqui ela mantém. Então, aí na próxima vez que reiniciar o sistema, ele vai continuar configurado do jeito que você deixou na última vez. Beleza? Então isso aqui é o... Então é esse equalizador. Os programas que estão aqui são os mesmos. Aqui é o Box, né, que aqui você pode fazer a configuração de alguns programas, né. O Planck, por exemplo, aqui eu posso fazer a configuração dele. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Colors, reparação, security. Olha, eu quero fazer a configuração do Conk. Eu não sei o que é o Conk, não me lembro. O que é o Conk? Bom, enfim, não sei o que é. Não me lembro o que é o Conk. Então você pode configurar aqui alguns programas através do Box, nesse aplicativo. E as outras configurações são as mesmas, né, que tem as áreas de trabalho. Ele não aparece aqui na versão anterior, ele aparecia uma janelinha pra você mudar as áreas de trabalho por aqui. Aqui nessa versão ele não aparece. Ele aparece apenas aqui, ou então aqui. Aqui eu mostrei que você pode mudar a área de trabalho por aqui, ou então por aqui. Então na área de trabalho 2, eu quero ir pra 3, pra 4, ou então pra 5, que eu estou utilizando agora. Beleza? E caso você tenha algum complicativo, você quer mudar ele pra outra área de trabalho, ele pode, ele muda. Só que ele muda apenas pelas laterais. Ele está configurado em linha reta só. Pra cima ele vai estender a janela, ele não vai mudar, e pra baixo também ele não vai mudar. Na versão anterior você podia mudar até em diagonal, pra janelas. Mas como aqui ele está configurado em linha reta, só pode mudar assim. Então isso aqui é uma outra diferença nessa versão. Não sei se dá pra configurar aí, se mexer lá nas opções, aqui nas configurações do Voyager, com o XFCE. Tem diversas configurações, achei bem legal os ícones, aqui tem o antivírus, os programas são os mesmos que eu mostrei aí na versão anterior, acho que tem algumas novidades aí, mas acho que são bem poucas. Aqui tem o clima-tempo, está funcionando nessa versão, aqui ele, assim que você acionar ele a primeira vez, ele já vai identificar a sua cidade, e já atualiza e já passa a funcionar. Aqui no caso ele identificou a cidade que eu moro, ele fala que o tempo está nublado, está chovendo, realmente está chovendo hoje, temperatura, ele fala que... pressão, nevoeiro, nebulosidade, umidade, a hora que o sol nasce, se põe, e se eu clicar aqui com o botão direito, pra aparecer essa janela, é só ficar com a seta do mouse em cima, e eu clicando, ele aparece essa configuração, essa outra, esse outro painel, e aqui ele dá a previsão de 5 dias, de hoje, amanhã, segunda, terça e quarta. E aqui ele mostra, de manhã à tarde à noite, anoitecer e à noite. Achei legal isso aqui. E depois tem aqui detalhes também, que ele dá as coordenadas, altitude, que ele fala que estou, se eu não me engano, 513 metros, acho que é acima do nível do mar, e caso dê um tsunami aí, e passe de 500 metros, eu estou dentro da área de risco, então eu estou baixo, e acho que o tsunami pega, caso ele chegue até aqui. tomara que eu nunca dê tsunami nenhum. Enfim, então ele fala a latitude e a longitude, o último download, a última atualização que ele fez, foi às 23h48, e a próxima será à meia-noite e 48h. E atentativas fracassadas zero, então quer dizer, ele está funcionando corretamente, sem dar erro aqui, dados astronômicos, horário usado para cálculos, e ele fala até a fase da lua aqui, que é a lua cheia, nascer da lua, por da lua, né, então está funcionando ok, bacana esse programa aqui, que é o XFCE4 Reader, né, e, então, é esse aqui, e, bom, e ele vem contra essa janelinha aqui também, que tem algum, algumas funções, né, que é o Wi-Fi, touchpad, esse botão aqui é para ele, ele desfixar, desafixar, né, aqui se eu, se eu sair, se eu tirar a setinha de lá, ele vai se esconder, se eu voltar aqui, e clicar nele novamente, ele vai fixar essa barrinha, aí tem essa opção aqui de private, que é, se eu clicar nele, ele vai abrir o Mozilla Firefox no modo privado, e depois tem esse safe aqui, que, eu acho que tem a ver com criptografia, se eu clicar nele, ele vai aparecer uma chavinha aqui em cima, né, se eu clicar nele, aqui tem as propriedades, eu posso fazer algumas configurações, não sei, deixa eu ver aqui, clicar aqui, importar pasta, pastas criptografadas, preferências, né, não sei, nunca utilizei, eu acho que é pra criptografar alguma pasta, alguns dados, né, e depois, tem esse aqui que é net, que se eu clicar nele, ele vai mostrar aqui o meu consumo, a taxa de download e upload, então é isso, aqui, ele tem esse painel novo, na verdade, tem uma versão do 14.04, que ele veio, aqui, um pouquinho mais pra baixo, algo parecido com isso, né, mas tem algumas funções diferentes, ele continua vindo com esse marcador aqui, do horário, data, consumo de RAM, consumo de RAM da CPU, e o tamanho do meu, da partição onde está instalado o sistema, então, é isso, basicamente, aqui tem o dock, né, o plank, que é o plank, tem alguns atalhos, que ele vem configurado por padrão, que eu acrescentei apenas alguns navegadores, algum, e, aquele, esses pontinhos, ele continua marcando a área de trabalho que eu estou, né, no caso, estou na área de trabalho 1, caso eu mude aqui, ele vai mudar o pontinho, as imagens de plano de fundo, acho que são as mesmas, se mudou, veio alguma coisa, alguma, poucas imagens diferentes, aí tem, tem, acho que deve ter umas 50 imagens de plano de fundo, então, aí, depois tem o menu dele aqui, né, que ele fala, ele não fala o nome da versão, mas é, é a versão 16.04, na caso, quer ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, 3,4, caso eu queira mudar aqui, deixa eu ver, configurar área de trabalho, aqui tem algumas imagens de plano de fundo, né, e, bom, eu acho que não é por aqui que eu vou ver, né, eu tô, eu ia tentar para ver a versão do sistema por aqui, nossa, nada a ver, ai, caramba, nossa, pelo amor, eu tô viajando aqui mesmo, bom, então, aqui, é um pouquinho diferente o menu, eu achei que tá, o design tá um pouco mais, é, legal, mais elegante, então, aqui são os favoritos, usados recentemente, todos os programas, aí tem acessórios, eu achei bem legal, os ícones, né, diferente da versão anterior, e, entre os programas aqui, eu vou mostrar apenas os que, que, que eu vi de diferente aqui, é, no caso, esse cafeine, na versão anterior ele veio o cafeine, mas era o cafeine normal, e esse aqui é cafeine plus, é, não sei, acho que talvez seja um café extra forte, então, ele é um pouco diferente, né, e, é um, esse aplicativo aqui, ele, ele bloqueia a hibernação, ou então, o bloqueio de tela, nesse caso, que o seu sistema esteja configurado para isso, às vezes você está utilizando o sistema, não quer que ele apague, né, então, é só ativar, aí, depois é só desativar, que ele vai voltar para consumo, para a economia de energia, beleza, no caso, eu vou deixar ele turbinar errado aqui, e, então, aí, acho que nessa parte de acessórios, é isso que eu vi diferente, aí, na parte do escritório, ele veio com o LibreOffice, e depois que eu atualizei, ele deu uns 500 MB, aí, da atualização, é, já tem, já está com o LibreOffice 6, é, a questão é que ele está em inglês, né, vou abrir aqui o Writer, eu acho que ele está em inglês, se eu não me engano, vamos ver, né, não sei, eu mexi, eu acho que eu não mexi em nada, aqui, só atualizei o sistema, e eu estou achando diferente, estou achando estranho, ele está em inglês, eu estou achando estranho, eu, eu, não sei se é porque eu não acostumei ainda com esse LibreOffice 6, mas, eu queria que ele, aquelas opções, que é ferramentas, e, entre outras, que ficam aqui, que aí, desce aquela barra cheia de opções, né, eu não estou enxergando aqui, então, eu estou estranhando, estou estranhando, se, mas parece que eu já vi ele em outras versões, em outras distros, e ele não estava assim, então, aqui está diferente, o layout dele aqui, né, tem algumas opções aqui, mas, eu acho que, ah, tá, pronto, eu ativei, é, é, esse aqui, Minubar, que é aqui, onde você vai, encontrar, aquela, aquela porrada de opções, que tem aqui no LibreOffice, né, ah, tá, então, tá tudo certo, tá tudo certo, beleza, então, ah, então, a única questão aqui, que ele está em inglês, né, então, eu não sei, né, se é possível, deixá-lo em português, através do Synaptic, eu vou tentar, vou abrir o Synaptic aqui, então, a escritória, ele vem com, a, é, são os mesmos programas, que vieram na versão anterior, a educação, é, o MAT, que é um, é um pacote aí, que vem dentro do LibreOffice, gráficos, ele continua com os mesmos programas, também, né, parece diferente, mas é que muda só os ícones, né, o ícone do Gimp ficou legal, é, todos ficaram legais aqui, internet, a diferença, que eu consegui instalar o Opera, tem esse indicator aqui, ele, NetSpeed, é o mesmo que eu acessei aqui, nessa barrinha lateral, que ele vai mostrar o meu consumo de, de internet, ah, jogos, ele vem com alguns joguinhos aqui, bem simples, multimídia, ele não veio com o VLC desta vez, e no lugar do VLC, ele veio com o, ah, como que chama, esse aqui, MPV Media Player, que ele toca vídeo, e, e áudio também, né, só que o problema desse MPV Media Player, é que eu não encontrei aonde fica o volume dele, né, gostaria muito de saber aonde fica o volume desse player, talvez seja algum atalho no, 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 no teclado, eu não sei, porque aqui eu não encontrei, o volume dele, né, então, se tiver, tá bem escondido aqui, no multimídia, então, essa é a diferença que eu encontrei, o demais, o Clementine é o mesmo, aqui veio, o Kod, que é um, tocador aí, de, media, o SM Tube está funcionando, também, nessa versão aqui, que é o mesmo que está no, tem o atalho dele, ah, tá aqui, é pra você acessar vídeos da, do YouTube, então, é, tá tudo ok aqui, o que mais aqui, multimídia ele vem com o Kazan, gravador de vídeo, full audio, ele vem com o equalizador, que eu acho legal, e, programa de rádio, né, ele vem com um programinha, pra você conectar rádios online, e aí ele vem com esse aqui, Grádio, e, eu acho que ele, eu não consegui ativá-lo, né, nunca utilizei, é, parece que ele não está se conectando, né, eu abri ele aqui, e, sei lá, não parece que não está funcionando, né, tá aqui, é um programa diferente, pra conectar rádio, deve ter que mexer com calma, pra eu tentar, ver se ele funciona, e é isso, acho que ele vem com o PTV, acho que na versão, talvez, não lembro agora, se na versão anterior, o PTV, o PTV veio, que é um, ele é um, ai caramba, como que fala? esqueci agora, acho que é pra editar vídeo, editor de vídeo, então, bem bacana esse programa, então, na parte de configurações, aqui ele tem diversas configurações, pra fazer, pra você, fazer o pidente do sistema, pra adicionar drivers, drivers adicionais, é onde você instala o seu driver de vídeo, caso você utilize uma placa, no caso aqui, eu não instalei, estou usando o driver, que veio nativo, aqui com o sistema, a imagem está, tudo bem, e eu acho que é isso, aqui, não tem nada, sim, de diferença, não encontrei nada, xfcpainel, ah, então, aqui eu posso, meu painel tem esse layout aqui, então aqui eu posso mudar, existem outros layouts, tem o gnome, chubuntu, moderno, clássico, no caso, eu estou utilizando essa aqui, eu não mudei nenhuma, no caso, vou tentar mudar aqui, vai mudar pro gnome, mudou? não sei se mudou, bom, acho que não mudou, não percebi nada aqui, então tem esse, aqui as configurações, acho que talvez, essas configurações, que eu estou acessando, elas se encontrem, se encontrem aqui, todas elas aqui no, na central de configuração do xfce, então aqui tem diversas configurações, bastante coisa aí, para mexer aqui no sistema, para deixar personalizada, conforme o gosto de cada um, então, novidade aqui também, não tem muita coisa, e aqui no sistema, tem o Synaptic, gerenciador de tarefas, Blackbit, esse xdash, eu acho que é esse aqui, esse botãozinho aqui em cima, CPUG, aqui ele vai mostrar alguns dados, sobre o sistema, e sobre o seu hardware, que ele fala que é o, tem o símbolo do Ubuntu aqui, eu falo o kernel, que é o 4.3, arquitetura 64, e ele fala que é o Ubuntu 16L4, e a interface gráfica xfce, é isso aí que ele mostra, mais algumas outras informações, bom, eu acho que era isso aqui, eu só, no caso, então, vamos, para finalizar aqui, ver se a gente consegue, deixar o LibreOffice, em português, do Brasil, no caso, na versão anterior, lá do 14.04, eu consegui fazer, vamos ver se aqui, também dá certo, digitar o Libre, aqui na parte de pesquisa, está demorando um pouquinho, estou tentando baixar a janela aqui, abaixou, a outra coisa também, que eu lembrei aqui, é que na janela aqui, do, xfce, às vezes, às vezes não, eu estava tentando aumentar, e diminuir a janela, mas falei, caramba, ele não, ah, ele pega, para aumentar para baixo, mas olha, bem sensível, milimétrico o negócio, para alcançar aqui, achei bem chato isso, então tá, eu aumentei por aqui, mas se eu quero aumentar para a lateral, eu não consigo, não aparece nada aqui, não dá efeito para puxar, aí o que tem que fazer, eu acho que a parte mais fácil, para você configurar, é aqui, nesse canto, aí você pode puxar para cima, ou para a lateral, né, você pode, na diagonal, você pode configurar por aqui, é bem mais fácil, tá, eu até achei que estava com um problema, não tinha essa configuração, até que eu encontrei, então fica aqui no cantinho, né, nos cantos superiores, e no canto inferior também, aqui, então, nos quatro cantos aqui, não, com exceção, desse canto aqui, que não, esse aqui não faz, mas esses três aqui, então eles fazem, aí, para você alterar o tamanho da janela, né, então, voltando aqui no Synaptic, eu digitei, é só digitar Libre, né, aí, eu acho que ele vai aparecer, alguns programas correspondentes, ao LibreOffice, vamos ver aqui, se eu encontro, e aí, é só procurar Libre, linguagem português BR, no caso aqui, deixa eu ver se, deixa eu ver se, deixa eu ver se ele já está instalado, eu não sei, no 1404 ele vem instalado, ah, então, tem esse outro, LibreOffice Help, tem diversos idiomas também, eu vou selecionar aqui, português BR não está instalado, eu clico com o botão direito do mouse, aí com o botão esquerdo, marcar para a instalação, ok, está marcado para a instalação, mas ele não vai instalar ainda, aí você, aí, no caso, agora eu vou procurar o pacote de linguagem, ah, o pacote de linguagem está instalado, então, era para estar traduzido já o sistema, mas enfim, então, vamos lá, então, eu adicionei aquele pacote, né, esse aqui, que é o, esse aqui, LibreOffice Help, português BR, aí, clica aqui em aplicar, ele vai, baixar dois pacotes, e é bem pequeno, dá 3 megas, vou aplicar, ele começa a baixar, aí, e, assim que ele baixar, a gente já abre aqui o LibreOffice, para ver se ele está, vai passar para português, aqui tem a lixeira, nossa, tem um monte de coisa para jogar fora aqui, deixa eu aproveitar já, esvaziar a lixeira aqui, eu não sei onde esvazia a lixeira, trash, clicar com o botão direito no trash, esvaziar a lixeira, beleza, esvaziei, aqui, alterações, foram feitas, tá, beleza, aí, agora o Synaptic atualiza aqui, né, todos, voltei aqui, aí, se, se eu quiser apagar, não, não vai apagar, aqui todos, recarregar, eu estou atualizando o Synaptic aqui, mas não era necessário, eu estou atualizando, para ver se some uma palavra aqui, nossa, hoje eu estou meio que, é que é o segundo vídeo que eu estou gravando aqui, eu estou meio desnorteado aqui já, bom, o que que eu ia fazer, ah, tá, abriu o LibreOffice, agora eu vou abrir o LibreOffice, para ver se ele, enquanto atualiza aqui, eu vou ver se ele está em português, vamos lá, ah, beleza, então, está tudo em português, funcionou, a mesma coisa que foi feita no 1404, do Voyager, aqui no 1604, também, é só instalar o pacote lá, help português br, que o sistema irá ficar totalmente em português, o sistema não, né, o LibreOffice, beleza, então, está aí, está feito, né, e aqui ele atualizou, o Synaptic, beleza, então, é isso, eu acho que, era isso que eu tinha para mostrar aqui, ah, não, mas uma coisa importante, que eu estava me esquecendo já, o software, esse aqui é o gerenciador de programas, que veio na versão 1604, aqui, é, diferente da versão que veio no 1404, no 1404, ele veio com o Ubuntu Software, e aqui ele veio com o Software, que é uma central de programas, que costuma acompanhar a interface gráfica do Gnome, e, ah, no caso aqui, não estou utilizando o Gnome, mas, ah, o desenvolvedor, né, dessa distro, resolveu mudar um pouco, e colocou aqui o Software, também conhecido como Programas, né, em português, e ele aqui, é bem legal também de usar, já utilizei bastante ele no Fedora, porque ele vinha, ah, com algumas interfaces lá, né, como o Gnome, então, é fácil de utilizar, aqui tem alguns programas que ele, dá a sugestão, para instalar, e aqui embaixo tem as categorias, né, caso o programa esteja instalado, ele já aparece aqui, um retângulo escrito Installer, né, quer dizer que ele já está instalado, caso queira desinstalar, é só clicar nele aqui, e, e clicar em Remover, né, aqui ó, Remove, e legal que ele mostra aqui, algumas fotos do programa, e tal, né, aqui eu posso, se eu clicar aqui, ele vai abrir o aplicativo, se eu clicar aqui, ele vai remove-lo, e é isso, aqui tem as categorias, você, né, está meio em português, não, está tudo em inglês, mas é bem simples de encontrar os programas, vou colocar aqui, vídeo, games, aqui você vai encontrar alguns games, e aí tem as categorias aqui, todos os games, que já começa a separar por categorias, beleza, então, essa aqui é a central de programas, do, nessa versão aqui do Voyager, e é isso, eu acredito que é isso que eu tinha para mostrar aqui nessa versão, está bem legal, deu uma travada aí, que eu não sei porquê, mas sabe que eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência com o Ubuntu 16.04, que foi a primeira distro que eu instalei aqui, quando eu comecei a utilizar o Linux, de uma maneira com frequência, e ele me deu problemas também, depois que eu atualizava o sistema, ele começou a dar umas travadas, aí eu tive que inicializar pelo kernel antigo, né, pelo kernel que, que tinha, porque quando você vai inicializar o sistema, você pode escolher, qual kernel você quer utilizar, então eu parei de usar o novo, o que eu tinha atualizado, e passei a utilizar o antigo, e, aí o sistema voltou a funcionar, mas estava meio estranho, eu não sei se é porque é a versão 64 bits, eu testei a versão do Ubuntu 32 bits na 16.04, e estava, estava funcionando melhor, né, então não sei o que acontece, viu, eu não teve muita sorte aí com o Ubuntu, na arquitetura 64 bits, e nessa versão aí, em 16.04, e aqui, nessa distro parece que está meio estranho, né, tomara que não, às vezes foi algum azar aí, que ele travou o sistema, mas, sei lá, né, a versão 16.04, não sei, então eu tenho uma cisma nessa versão aqui, mas é isso, o sistema está bonito, está legal, né, tem o estilo dele aqui, tem essas barrinhas laterais, aqui, né, do Voyager, tem o dock, que tem esse outro aqui, que aparece aqui, as janelas, os programas que estão abertos, né, e, ele não veio, nessa versão aqui, ele não veio com aquele, é um aplicativo, eu acho que eu esqueci, é esse, SilksCode, eu não me lembro o nome, que é, tipo, tem um foguete, o ícone dele tem um foguetinho aqui, e quando eu clicava nele, ele aparecia todos os ícones dos programas, como, mesmo como, o que aparece no Gnome, né, aparece aquele monte de ícones, assim, né, então esse aplicativo não veio nessa versão, nem no lugar dele veio esse aqui, eu acho, né, então é isso, beleza, vou encerrando por aqui, é, até o próximo vídeo, fim, até mais.